Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, chegando aqui nesse vídeo para a final do Produto Champions, já chega deixando o like e se inscreva no canal galera, confere aí se você não está inscrito ainda se inscreva porque em breve vai ter uma Copa América muito da hora para vocês acho que vocês vão curtir bastante, então se você gosta de futebol se inscreva aqui para você estar ajudando a gente e se divertir com todo mundo quando chegar para vocês essa Copa América Tamo junto, nosso Instagram está aparecendo aqui embaixo bora aí para esse jogaço, para essa grande final, vamos ver quem vai levar o título para casa Juventus ou Barcelona? Galera, teve uma confusão aqui porque... Mas e a outra, pô, isso aqui é outra Vai, vai Não, Juninho Começa tudo de novo então Não, pô, é final já... Então, zero, 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 né? É, zero Vai estar dando de 1 a 0 O Berril não pôde vir Então galera, o Berril não pôde vir Aí ele mandou um áudio pedindo para o Grilo jogar no Barça Só que os caras falaram que o Grilo já estava no Paris e aí chamaram aqui o João Roberto Vai jogar aí no... Muita triste Vai, pode vir A grande final da Produtinha A grande final da Produtinha Só no aquecimento Aquecimento pênis Quase pela água com o pimento, não cabe Só a tapa de qualidade Vamos começar, galera Grande final, vai ter troféu de campeão e de artilheiro Segura aí para mim, por favor Pode ir, pode ir Começou Filipinho Da cara a cara, Juventus Não chutou na cara, Juventus Tentando o título Novo Uisco está na área Vizinho chutou Bruno defendeu João Roberto Reforçando o time do Barça João Roberto bate Trovão defende Trovão Novo Uisco Cardoso Bloqueia Cardoso olha João Roberto devolve A bola Juninho toca Duas equipes buscando O título Cardoso Trovão bloqueou Trovão sai jogando com o Filipinho O artilheiro por enquanto está pra do Champions Filipinho Escapou Bateu na trave Trovão recupera Olha o jogo Trovão deixou para o Filipinho Filipinho dibrou Bateu de esquerda No cantinho Mas o Bruno defendeu Filipinho chuta pra fora Contra-ataque do Barça Juninho Faz uma firula ali Na defesa Bruno sai jogando Filipinho toma Vizinho está na área pedindo Juninho bloqueia João Roberto Escapa do primeiro Do segundo Novo Uisco volta marcando Contra-ataque Vizinho acelera Bate Bruno Escanteio Da Juve Vizinho Olha o jogo Rola Trovão Isco domina errado Juninho olha o jogo Juninho toca Trovão bloqueia Juninho domina a bola Correndo muito nesse jogo Filipinho domina Já dando chapião Tenta por no chão Vai chutar Juninho bloqueia Mão Dois toques Juninho toca João Roberto Devolve Juninho e Bruno Olha lança Muito forte Filipinho dominou Bateu Bruno defendeu Contra-ataque do Barça A bola acabou saindo Trovão Novo Uisco perde lá na frente Trovão Olha o jogo Filipinho bate Roberto Ficou cara na cara Com o Trovão Trovão catou Cardoso Olha o jogo Juninho chega de lá Chega rápido Vizinho Saiu Ele pega Saiu agora aqui Saiu Cardoso Olha o jogo Juninho pede a bola no fundo Cardoso toca no João Roberto Perdeu ali Contra-ataque da Juve Mas João Roberto volta marcando Juninho no X1 Com o Novo Uisco Ele chuta pra fora Juninho ameaça Juninho ameaça Toca João Roberto Deixa o direito Juninho cercado Bate Trovão Bateu roupa Escanteio aqui Pro Barça Cardoso Olha o jogo Toca ali Filipinho Bloqueia Vizinho bate Pra fora Juninho bate de dedo Trovão defende Trovão Olha Lança João Roberto Ficou cara a cara Solta uma pedrada Lateral aqui Pro Barça Último minuto Do primeiro tempo Já aí Cardoso Juninho Tá na área pedindo Ele toca Mas foi prensado Filipinho Trovão pega Contra-ataque da Juve Filipinho Ficou cara a cara E fez o primeiro gol Da final 1x0 Para Juventus Filipinho Artilheiro Por enquanto Dá pra do Champions Faz 1x0 Juninho domina Vai bater Vizinho Juninho adianta Toca Cardoso Bruno Olha o jogo Tocou muito forte Ali Acabou o primeiro tempo 1x0 Para Juventus Ele é uma boa Menina Vamos Vua Demora demais Vai de novo Trovão Filipinho Revolve Trovão Lança Filipinho Cara a cara Novo Isco Pedindo Chuta prensado Ali É esse que eu cantei Filipinho Volta ali Trovão Lateral aqui Para Juve Novo Isco Olha Novo Isco Toca Vizinho Chuta prensado Juventus Consegue o lateral Novo Isco Olha o jogo Lança Filipinho Bate Bruno Contra-ataque João Roberto Na hora do chute Ele foi prensado João Roberto Tocou Cardoso Não teve espaço Para chutar Filipinho Joga para o alto Novo Isco Tenta dominar Bateu de primeira Bruno Faz uma defesa Sensacional Bola ali Para o Filipinho Juninho Tenta chegar Novo Isco Rola Filipinho Ajeita Bate Para fora João Roberto Olha o jogo Olhou Ajeitou Bateu Filipinho João Roberto Rouba Toca Cardoso Lateral da Juve Trovão Trovão Faz o lançamento Para o vizinho Vizinho Domina Ficou cara a cara Bruno Salva O Barça Do que seria O segundo gol Da Juventus Barcelona Tentando reagir A Juventus Tentando matar O jogo João Roberto Bloqueia Trovão Olha o jogo Lindo passe Novo Isco Conseguiu tocar Filipinho Lindo passe Cardoso Olha Juninho Então Roberto Lança Cardoso Cara a cara Ele empata o jogo Na final Um a um Vamos ver quem vai levar esse produto O Filipinho Chuta Bruno Defeito João Roberto João Roberto Olha o jogo Juninho Toca João Roberto Dibra Sai de dois Vai fazer um golaço João Messi Roberto Vira o jogo Para o time do Barça Filipinho Bate de fora Bruno Defende Novo Isco Agora a Juventus Tendo que correr atrás De prejuízo Tá jogando com o vizinho João Roberto Chega Cardoso Ficou cara a cara João Roberto Lança Juninho Chuta de dedo Pra fora Trovão Tentando ajudar a Juventus A achar Um gol Vizinho Bateu Bruno Vizinho Chuta pra fora João Roberto Tenta ali o chapéu Juninho domina Põe no chão Olha o jogo Bate Trovão Defende Trovão Filipe toca Bruno Sai jogando Juninho divide Novo Isco Chuta pra fora Não vi falta na jogada não Chega do lance Juninho Olha o jogo Bruno Vamos entrar no último minuto da final Galera Barcelona conseguiu virar Último minuto Juventus tentando empatar Pra levar pra prorrogação E o Barcelona vai querer segurar o jogo Trovão Olha o jogo Trovão tenta achar alguém sozinho O tempo tá passando Trovão deixa Vizinho bate por cima Cardoso Rola ali pro Juninho Juninho ajeita Ameaça chutar Corta Toca O Novo Isco bloqueia Vizinho toca Juninho Cercado ali pelo Novo Isco Ele toca João Roberto João Roberto consegue ali Juninho aparece Ele toca na área Lateral Bruno Toca João Roberto Tenta ali o chapéu Filipinho bloqueia Vai acabar Último lance do jogo Novo Isco domina Falta Falta Dois toques Quando a bola sair na lateral vai acabar Quando a bola sair na lateral vai acabar Filipinho bateu Acabou Barcelona conseguiu vencer Na final Tá aqui o troféuzinho dele Pode entregar O Filipinho foi o artilheiro Entrega pra ele ali por favor Troféu de artilheira Entrega ele ali pra mim aqui por favor Vai Filipinho Parabéns o Filipinho aí Artilheira do campeonato Galera Pro 6 gol Ai tu melhor goleiro Pode pegar lá Deixa eu Eu vou levantar Meu troféu já foi pro meu apartamento E o campeão foi o Barça Ganhando de virada Da Juventus na final João Roberto jogou demais Vai ficar 12 e o Juninho conseguiu vencer Vai Vai Tchau 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 Então galera Chegando aí no final de mais uma Produchampus Barcelona venceu essa Só consertando uma coisa aí galera Eu falei que o Filipinho foi o artilheiro Mas o artilheiro foi o vizinho O vizinho fez 5 gols O Filipinho fez 3 Mas esse prêmio aí pode ficar Como o melhor jogador Foi merecido pro Filipinho Porque ele apresentou um futebol Muito ousado galera E a segunda competição que ele participa Aqui no canal Ele já tinha jogado muito no Brasileirinho Foi campeão do Brasileirinho Agora ele foi vice campeão aqui da Produchampus Então parabéns aí Filipinho Tamo junto Na Copa América Ele vai estar de volta Imitando demais pra vocês Vamos ver qual seleção que ele vai estar Então se inscreva Ative o sininho Pra vocês não perderem a Copa América E o Juninho galera Com esse título da Produchampus É a terceira Produchampus que ele ganha E ele e o Weasley São os maiores campeões da Produchampus Aqui do canal Os dois tem 3 Produchampus O Juninho tem 3 Produchampus E uma Copa do Mundo O título que falta pro Juninho É o Brasileirinho Só falta isso pra ele Brasileirinho e a Copa Férias O Grilo tem um Brasileirinho E ele é vice campeão da Copa Férias E o terceiro lugar dessa Produchampus Ele tem também Então agora os campeonatos Vamos dar uma pausa aí E em breve vai ter a Copa América Pra vocês Mas os próximos vídeos aí Vai ser vídeos aleatórios De desafio Vídeo do Juninho Espero que vocês continuem aqui com a gente Assistindo Que amanhã também vai ter vídeo Os próximos campeonatos Que eu vou tentar trazer pra vocês É a Copa América Em breve agora vai ter uma Copa América pra vocês Depois eu vou tentar fazer Mais um Brasileirinho E uma Libertadores Que tem muita gente querendo E depois a gente vai pegar os campeões Desses torneios E fazer um torneio só com o campeão de cada um Que vai ser tipo um mundialito De novo Então se inscreva Pra vocês ficarem por dentro De tudo isso que vai ter no canal Você que gosta de futebol Se inscreva e ativa o sininho Pra vocês não perderem Esses campeonatos que vai ter E os desafios Os vídeos Que vai estar Tendo aí no canal Nos próximos dias E antes de encerrar Vou estar mandando salve aí Pra algumas pessoas Que estão acompanhando direto Então galera Estão mandando salve aí Pra Giovana Leal Lá do Piauí Tamo junto Giovana Valeu aí Pra acompanhar Salve pra Ana Gameplay 11 Tamo junto Ana Salve pro Italo Snyder Lá de Leopoldinho Escrito Fiel Salve pro Josué Salve pro Breno Tamo junto Breno Salve pro Coutinho Sub-9 do Vasco Tamo junto Salve pro Cauã Coutinho Salve pro Tartaruga TV Salve pro Daniel Vlogs Tamo junto Salve pro Arthur Tamo junto Arthur Um salve pro Pedro Tamo junto Pedro Salve pra Vitória Martins Salve pro Gui Pro Rafa E um salve especial E pro Grilo Galera Que Esses primeiros jogos Dessa Produtions Eu gravei tudo Com o celular dele E ele é muito maneiro Então valeu Grilo Tamo junto mesmo Obrigado aí Por ter emprestado o celular Tamo junto E é isso Fê aí mano Então galera Esse foi o vídeo Se eu não mandei salve pra você Me desculpa aí Porque Porque esse aqui Algumas pessoas que me pediram no Instagram Alguns que eu vi Que comentaram Mas Tem muito mais gente aí Que tá vendo Então No geral Quero mandar um salve Pra cada um de vocês Que Me apoia muito Me acompanha direto aí Sempre deixando um like E Isso que importa Galera Vocês que me acompanham Me ajudam Sempre vai tá aqui No meu coração Beleza Tamo junto no Instagram Tô aparecendo aqui embaixo Quem quiser Mandar mensagem lá também Tô respondendo em geral E me seguir lá também Pra ajudar Valeu É nóis E até o próximo vídeo Parabéns Parabéns ao Felipinha E artilheiro do campeonato Galera Que vocês vão Deixa eu Eu vou levantar Meu troféu já foi pro meu apartamento E o campeão foi o Barça Ganhando de virada Da Juventus na final Eu vou levantar E aí Eu vou levantar Boa Tchau